Como você monta um deck bom? Os Arsites é bom. Os Arsites é ok. Aí depois você vai adaptando. Ok, um bruxo. Se for um Cubilock, tô bem. E o nosso baralho é bom contra Cubilocks. Ira. Nutrir. Nutrir é god. Dois iras? Eu não sei se eu quero dois iras. Eu não sei se eu quero dois bifurcação. Eu quero algum Lacaio. Evocações de Carvalho seria ótimo. Patada. Patada. Ok. Remoção. Remoção. Nutrir. Se eu tivesse um Ramp, seria bom. Se eu tivesse Lacaio, seria bom. Evocações de Carvalho. Quer dizer que no turno 4, eles falam assim Putz, Dash. Turno 4 é longe. Mas isso é um Count Druid. É um deck de... Né? E Pixel Close. Como vai, meu querido? Tudo bem? Essa vai ser boa. É um deck que não tem presença no early game. No começo do jogo. Não sei se ele desça alguma coisinha aqui. Não tá. Tá comprando carta. Tem um Cubilock. Provavelmente Cubilock é bom pra gente. Então vamos lanchar... Este Cubilock. Né? Eu não preciso jogar nada agora. Ele também não desceu nada. Essa vai ser boa. Quanto mais a gente enrolar e quanto mais comprar a carta, melhor. Eu poderia ter jogado Evocações de Carvalho no turno 3, mas aí no turno 4 eu não ia ter nada pra fazer. Eu quero jogar isso no 4 e 5. Ok, senhorito montanha. Montanha não é nada bom para mim. Montanha não é nada bom para mim. É... Ok. 1 no 4. Vamos lá. Se eu tivesse... O que eu posso ter aqui de interessante? 1 vai tirar meu golem. Ok, um Jaspe. Mas eu não tenho nada pra ganhar armadura. Eu poderia. Se eu tivesse a bifurcação agora, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas vamos de patada. E vamos de... Ira. Tamo safe. Tamo tranquilo. Tamo suave. Nos livramos do gigante, que era uma grande ameaça. Tô caindo de piste. Não fede nem cheira. Vamos ver. Jogo desde o Goblins vs Gnomos. Meu maior rank foi 4. Boa. Geralmente eu pego o rank 5 e eu paro. Porque eu não vejo muito... Muito objetivo de jogar além do rank 5, né? Pô, sou caindo de piste. São cartas fracas. Eu tanco na fara. Aqui, ó. Dá aqui, ó. Dá aqui, ó. Eu pago... Pra não ter que tirar esses caras da mesa. Eu quero comprar 3 cartas. Suave. 7. Pum, pum, pum. Adronox tem o combo. Tudo 10. Tô com a mão cheia. Suave. Ahn... Tá. Vou tirar um jaspe. Tira um jaspe. Tira isso aí. Não, que tal. Então eu comprei tudo o que eu precisava, basicamente. E agora eu já começo a feder pra ele. Porque... É... Já joguei um vôlei de pó de ferro. Botei outro no deck. Adronox tá na mão. O turno dessa é chegando. Esse combo aqui. Não perdoa ninguém. Vai começar a ressuscitar loucamente os lacais. Vai começar a ressuscitar Draco Primordial. Vai começar a ressuscitar o golem do pau de ferro. Fogo no inferno. Ele usou essa magia porque a mão dele tá muito cheia. Olha o desespero de um Cubilock que praticamente não tem o que fazer. Né? Praticamente não tem o que fazer. É... Isso aqui é maravilhoso. Tá? Me dá 6 de armadura. Ainda puxa o golem do pau de ferro do deck. Então ele ajuda a filtrar meu deck. Tá? No mais, tem o 9 cartas. Eu posso rampar. Eu posso tirar um negócio desse aqui. Eu não preciso rampar porque eu tenho... Eu não preciso rampar. Deixa eu comprar mais uma carta. Essa carta aqui, se eu não rampar, ela pode ser usada pra comprar mais cartas depois. Então basicamente é isso. É... Eu acho que no nível controle... Talvez... Eu só perdi pra um... Um Priest. Ah... Uma vez. Eu perdi pra... O que fode meu combo é... Dois pontos. Xamã e Mage. Xamã e Mage. Porque a mecânica do meu combo tem a ver... Com bestas, né? Tem a ver com... É... Ressuscitar essa fera aqui, que é a Dranox. E... E tanto o... Polimorfar, né? Quanto o... O Bagata. São... A vitória... Desta vez. Fiz nada, brother. Fiz nada. Então você vê que tipo assim... Oγαí! Boas noches! A vitória! A vitória! Budemper! Fal, pensa aí! Unha! Sígiva! Ela é... Saia! Yere! A vitória! Você vai ter...